É possível comprar boneco forte com 40 mil reais em dinheiro BRL? Olha, qual que é o nível de boneco que você espera comprar? O boneco aí vai ser forte, aí vai ser forte, mas muitos outros vão te matar facilmente, entendeu? É... vai ser um boneco acima da média, vai ser um boneco acima da média sim. Ah, você já manja do jogo já tudo, né? Você já manja tudo do jogo já, né? 40k reais, 40... quanto que tá o dólar? Tá 5,70? 5,60, né? Vou colocar 5,65. A gente tem 7k, mais ou menos, na mão. Cara, da última vez que eu ganhei, na verdade, hoje, na hora que eu ganhei, não tinha nenhum boneco, assim, tipo, fora do preço. É 380, 390, não tem boneco nesse preço, acima dos 400. Tem que esperar entrar. Por enquanto não tem, vai ter que esperar entrar um bonequinho nessa faixa aí. Vai ter jeito. Cara, dragão T3 nesse boneco aqui, dois petzinhos T2, pô, tá bonitinho esse aqui, hein? Então tá, tá 7,50, mas justifica o preço também. Esse daqui tem arma T4 mais 11, só que tá ruim de pet. Cara, assim, uma boa oportunidade de compra aqui na casa dos 400 não tem, por enquanto, não tem. Esse daqui de 33k doll, cara, 480k, não sei. Eu acho que não tá numa boa. Pra essa faixa de poder que você quer com essa grana, BRTT, acho que melhor ia guardar. Melhor ia guardar ou você vai pagar caro nesses bonecos aí próximos dos 400 aí, hein? Rapaz, sumiu os bonecos do market mesmo, hein? Jogo falido. É porque, cara, tem um gap de preço aqui muito alto, né? Deixa eu ver esse aqui que ele tem. Ó, os pets tudo T1, tá vendo? Por mais que ele esteja aqui com 393k e tal, codex bom. Ah, um dos motivos é porque o Ami compra os bonecos mais fortes, né? Ele comprou muito personagem. Ele comprou muito personagem. Só que, assim, pra deixar claro, né? Não é que os bonecos não valem isso. É porque o mercado, ele flutua. E a gente sabe que tem momentos que o X-Draco começa a acumular um monte de bonecos 400 mil. Aí vem um louco querendo vender desesperado, achando que ninguém mais vai comprar boneco. Aí, por exemplo, ó, a gente tem três bonecos aqui. Vai, vamos colocar, vai, tudo igual aqui, vai. Tudo na faixa dos 400 mil. Tudo por 11 mil dólares, tá vendo? Do nada vem um cara e bota um por 7 mil pra sair rápido, sabe? Aí é nesse momento que você tem que entrar com uma boa compra. Mas tá vendo, ó, por enquanto não tem. Por quê? Ah, porque ele arrumou reais. Isso daí é dois chineses, né? Ele arrumou briga com outro chinês lá e ele tá saindo comprando tudo pra macetar esse outro chinês. Inclusive, né, o cenário tá do jeito que tá por conta desse cara. Um cara, um cara, ele, cara, movimentou esse mercado aqui de uma maneira absurda. Acima dos bonecos de 400 mil. Eu acho que agora, sei que ficar de ouro e vai ficar de ouro perto dos bonecos de 500 mil. Dos 400, eu acho que ele já nem tem mais interesse. Basicamente, a história é, falaram que o Long xingou o Wami. Aí o Wami falou, quer saber? Vá tomar sua cu, vou te macetar. E aí esse cara começou a comprar todos os bonecos. Os bonecos mais fortes que ele conseguia e comprava. E, mano, o cara comprou tudo. É de um cara só. E detalhe, ele comprou esses personagens e ele paga a galera pra jogar nesses bonecos. Porque não basta você ter o personagem, ele tem que ser ativo, né, certo? Ele coloca duas nos bonecos mais fortes. Não sei se é em todos, tá? Mas nos bonecos mais fortes, todos os bonecos dele é fortes. Então, eu vou falar que é todos. Ele coloca uma pessoa durante 12 horas e outra pessoa durante 12 horas. Então, né, ele realmente fez o exército de um Wami só. E sim, o que o Forking comentou ali. Assim, antes dele, teve um outro cara que também tinha muitos personagens. Ele fez muitos absurdos no jogo. Chamava o Gel, né? E o pessoal acha que, na verdade, o Wami, ele ainda é o Gel, entendeu? Porque é muito surreal aparecer isso num jogo. A gente tá falando ali, por exemplo, teve um menino que citou aí no chat. Teve umas seis compras dele que totaliza 600 mil dólares. Teve boneco aí que pagou 130 mil dólares, 100 mil dólares, 80 mil dólares, 120 mil dólares. Tá entendendo? Tá entendendo a proporção? Ele é do bem, porque emprega um bando de zoopar. Opa, cara, aí você me acertou, velho. Caralho, eu não fiz nada, porra. Eu me empresário. Caralho, tomei de graça. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.